A Azul chegou pra mudar o seu jeito de voar. É por isso que na Azul a ideia boa nunca fica no papel. Quer ver? Na Azul tem muito mais espaço pra suas pernas, as poltronas são bem mais confortáveis, e você tem cinco tipos de snack pra escolher o que você quer comer. Os nossos aviões são de longe os mais modernos do país. E o mais legal é que eles partem de Viracocos aqui pertinho de você. Quer voar diferente? Então, vem voar com a gente. Aqui é tudo novo, tudo azul. E o mais legal é que você quer comer.